Estou contigo, oh meu filho Nunca te deixo sozinho Sou o Deus que dos filhos sempre pelo muito bem E de ti não me esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou o Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá de Deus o meu amor E pra sempre serei o teu Senhor Se entrares na batalha Eu com ti voltarei Se pisarei, oh meu Senhor Eu com ti dominarei Não te deixo, oh meu filho Seja onde recandar Ao teu lado Para te guiar Pelos terrores abatidos E pela seta ferido Eu tão meigo E com carinho Lá no mundo Lá no mundo Te busquei E te trouxe Para a minha guerra Para a minha guerra Se entrares na batalha Eu contigo Lutarei Se pisarei Se pisarei Eu contigo Lutarei Não te deixo, oh meu Deus Seja onde recandar Ao teu lado Para te guiar Lutarei Se entrares na batalha Se entrares na batalha Eu contigo Lutarei Se pisarei Se pisarei Oh meu Senhor Teu caminho Lutarei Não te deixo, oh meu Deus Lutarei É teu caminho É teu caminho Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria Mas ainda que essa mãe Viesse a se esquecer deste Diz o Senhor Para você Nessa noite Eu Todavia Não me esquecerei de ti Pois te tenho gravado Na palma Das minhas mãos Eu te tenho gravado na palma Das minhas mãos Eu não me esqueço de você 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 Oh bichinho de Jacó Oh bichinho de Jacó Eu não me esqueço de você Eu não me esqueço de você Eu não me esqueço de você Seja onde quer que andar Vamos aí juntos? Ao teu lado Para te guiar Aplauda o Senhor bem forte!